Crianças de várias idades de escolas públicas da capital vieram ao Palácio Anchieta para o programa Recreio nas Férias, que terminou nesta quinta-feira. Foram quatro dias de atividades onde os estudantes tiveram a oportunidade de aprender como é o funcionamento do Parlamento Municipal e da sua estrutura. Esta é uma iniciativa da Prefeitura por meio da Secretaria de Educação. O supervisor da equipe de eventos da Câmara Municipal, Raul Júlio, valorizou a presença dos estudantes no Legislativo paulistano. A relevância, a meu ver, é enorme, porque, por exemplo, hoje nós estamos recebendo crianças, estudantes, do entorno ali do céu azul da cor do mar. Então, lá da Zona Leste, a gente também recebeu outros grupos, ontem foi do céu Anhanguera, lá da Zona Norte. Então, são regiões da periferia de São Paulo que normalmente não acessam aqui o centro, tem uma dificuldade de acessar o centro. Então, o recreio nas férias sempre traz esses alunos que são os mais distantes aqui da Câmara Municipal.